Vice-se-vibancada CNRT patrocina o Fernandes, ratou a declaração Nê e a Loron da Rua, debate orçamento do Israel Estado e a Generalidade e a Parlamento Nacional. Deputado bancado, governo Ratetian, membro do oitavo governo constitucional, ramizona confiança ao CNRT Rasek perante a audiência pública entre a comissão especializada com o membro do oitavo governo Rasek. Representante povo nemoch lamenta, também o governo russo discussou o orçamento ao pedido de urgência, mas bem membro do governo Rasek, balão na marca presença, ou explica com a balinha orçamento Rasek, mas bem delega fale, diretor Sira. Governo são lá durante o ano de 2018, maio de 2019, maio de hoje, discutindo, há uma confiança, mas bem membro do governo Sira. A obelha justifica, e de tamba só, tamba só vem Sira, serviço e tuam, exige feriado para aquilo. Sentido de responsabilidade, lá contia. Sim, e te reconhece que a lei for direito, tu é muito todo, tu é o passo a feris, mas em um momento certo, se é uma lei, te precisa, tu sacrifica, e tem o direito de dizer, não te aconsegue, também, e te servi-te ao Estado, e te servi-te. A audiência aí, que é importante, tem orçamento, não é importante, mas ministro Sira, tu responsabiliza, se é minha orçamento, tu é o programa, ministro Sira, ministro Sira, ministro, mas só vem Sira. Problemas, funcionamento, administração pública, e fato, em um todo, lá, rumo, ranga, tamba, só, tamba, quase, ato, becetina, rua, ona, cargos, e se via Sira, fulam, tolto, luga, fulam, atato, maximo, despaiso, de extensão, de interino, lá, motiva, é, mas, serviço, podia. Ministro Sira, lei, que, politica, ato, rola, decisão, ba, serviço, cerno. Nem os deputados bancários, conto, Luiz Roberto da Silva, nos preocupa, o lista, candidato, membro, governo, nebe, se, continuo, pendente, ela, mas, que, governação, a MP, la, ona, quase, tinanrua. Não saibam, não saibam, ela, não saibam, que, próximo, ao governo, e, usam, se, mundo, nos vamos, vermo, nos, hot dia. Quando, virem falar, Francamente, na termos de governo, não, nós, a partir do parlamentar, nós, de fato, deandr, nos assassinatos, a reformulación, não, a partir do país, nós, too, não, estamos, com certeza, nos decisões, nos primeiro-ministros, e, em termos de governo, não. Atando a preocupação no primeiro-ministro, o termo Atangrua Catete, no assunto do ano é difícil, realiza roto da lida. Também, para o governo, o governo não se explica. E a debate do orçamento, o Estado, lá os tempos, há o discute com a remodelação na lista da candidatura. Governo pendente. Não há o governo, não há o governo, não há o governo, mas o governo não há o governo. Então, eu vou dizer, levanta a resposta. Eu preciso, mas eu vou dizer, a solução. Então, o problema é o Rássio Matene, e o primeiro-ministro é uma responsabilidade. Agora, se eu sou o primeiro-ministro, a solução. Como é? Só que não há o tempo, e fato, tem para a gente colher. Mas que o primeiro-ministro considera lá os tempos a discutir a remodelação na lista do membro-governo pendente, mas a questão será nessa. Mas preocupação pode ser na Rássio. Tamba mais que a CNRT é votos maioria em ANP, mas bem a estrutura membro-governo se não têm menos. Hoje, na coligação da ANP é composto se o partido do CNRT, PLP no fundo, e até na Nganilara à Conferência Nacional da Rua ou de avaliação para o serviço membro-oitavo-governo. Resultado, se a Conferência Nacional na ANP decidiu a remodelação para o membro-oitavo-governo, mas bem o renor se dá o que realiza. Fátima Pereira, Ferreira Soares, de Amém. Fátima Pereira,